Meu Deus, a minha orquídea tá cheia de coxonilha, o que eu vou fazer agora? Você vai passar inseticida, isso aqui é perfeito pra combate de coxonilha. Você vai colocar uma tampinha desse líquido aqui, tá vendo? Meia tampinha, na verdade, em meio litro de água e mistura sempre no final do dia, tá bom? Então você vai colocar aqui, você vai misturar ele numa varetinha assim, ó, pra pegar bem o líquido, ficar misturado e você vai vir na coxonilha com o seu pulverizador e passar bem nela assim, ó, tá vendo? Pra ela não ter chance de dominar a sua orquídea. Fazendo esse procedimento aqui, é certeza que você vai ter muito sucesso e que vai combater toda essa praga que está na sua orquídea.